Música Vida da Enei Da Uaxé Eu sei Uma saudade imensa Vale a brincar seu fim Vestido de citim Na mão direita Rosas Vou levar Olha a lua mansa A lua distância Meu caminhão Me olhou em festa Que feche Eu a orquestra Que um dia eu fiz Por um chão Que existe eu Já me filha Terra por dentro Que está velha em céu Meu bem-querer E jamais termina Meu caminhão Só vou me ensinar Eu vou chegar Não me vou Me acessar Música 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 Música